Caros amigos, estou voltando para trazer uma outra informação referente à negociação com o Grêmio, que envolve o Grêmio. É, diz respeito à transação de atletas. Vou explicar tudo direitinho, mas antes eu preciso dizer para você o seguinte. Ative o nosso canal, inscreva-se, dê um like, participe, mande um comentário, dê a sua opinião, compartilhe com os amigos, divulgue o nosso trabalho. É muito importante a sua opinião, não interessa se ela diverge, o importante é que ela exista e seja saudável. Isto é o que é importante, para mim é assim, muito mais importante. Eu sou o Darcy Filho, pois o Grêmio está negociando o jogador Diogo Barbosa com o Palmeiras. Está acertado o jogador de Grêmio e Palmeiras, todos acertados. Agora, vou revelar o atleta que interessa ao Palmeiras nesta negociação. E não é uma negociação simples, porque o atleta é muito exigente, seus representantes são muito exigentes. O Vanderlei Luxemburgo concordou com a negociação com o Grêmio, na liberação do Diogo Barbosa, se o Palmeiras contratasse o atacante Ferreirinha, que está em litígio com o Grêmio. E o presidente, ultimamente, disse que o problema na negociação teria revelado para pessoas, pelo menos foi o que ficou inscrito no jornal Zero Hora, que o pai do atleta é quem está prejudicando a negociação. E os números apresentados não satisfizeram o representante do atleta, nem o atleta, nem a família do atleta, e, consequentemente, a negociação parou. E aí o Vanderlei Luxemburgo entrou na parada e pediu Ferreirinha, e o Grêmio concordou. E agora o Palmeiras tenta um contato com o Ferreirinha e o seu representante, e a ideia é de que até quarta-feira aconteça este encontro. Este é o desejo do Palmeiras, é o desejo do Luxemburgo, que, como se observa, ele continua acompanhando de perto o mercado de atletas no futebol brasileiro. Ele pediu Ferreirinha, ele conhece o jogador. Ele fez o pedido e agora a solução é aguardar. O Grêmio, com o Diogo Barbosa acertado, se o Ferreirinha não for, tentará colocar um outro atleta na negociação ou então pagar. Porque o Grêmio já teve, inclusive, com o Cruzeiro, já esteve acertado na troca de Ferreirinha por Orehuela. Mas não houve o acerto do Ferreirinha com o Cruzeiro. E poderá não ocorrer com o Palmeiras. Porque, ao contrário do que todos pensam, de que o jogador só tem o Grêmio para trabalhar e, se não jogar no Grêmio, acabará se tornando um ex-atleta, estão equivocados. O atleta tem também o mercado internacional à sua disposição. Também é o contrário do que muitos dizem por aqui, que ele poderia jogar no Inter, saindo... Não, não. O mercado dele é na Europa. Ele tem esta possibilidade. E, a partir de dezembro, ele já poderá assinar um pré-contrato. Quem esperou todo esse tempo, continua treinando, sem nenhuma dificuldade, cumprindo rigorosamente com as suas obrigações, como se for um jogador argentino. Por exemplo, os argentinos que são assim, eles cumprem rigorosamente. Aliás, nós tivemos dois brasileiros que cumpriram as suas obrigações com o Grêmio rigorosamente em matéria de treinamento, que foram o André e o Tardelli. Então, o Ferreirinha, se não participar de uma negociação qualquer, ele estará aí até dezembro, quando assinarão um pré-contrato com outro clube. Então, a situação é a seguinte. O Grêmio está acertado com o Diogo Barbosa. E o técnico Vanderlei Luxemburgo quer o Ferreirinha. E o Grêmio concorda, claro que concorda, o Ferreirinha não aceita a proposta do Grêmio. Então, a solução. O que existe hoje é o seguinte. Grêmio, Diogo Barbosa e Palmeiras acertados. Falta o Palmeiras acertar com o Ferreirinha. E o Palmeiras sabe que não pode fazer uma proposta semelhante à do Grêmio para que o atleta se transfira para o Palmeiras. Imagina também, equivocadamente, quem pensa, vai para São Paulo, perto da seleção. O jogador quer dinheiro e quer a Europa. Ou, aqui, ganhando o que ele está pedindo. É assim, a vida é assim. Cada um valoriza o seu trabalho de acordo com as suas concepções. Ninguém vai dizer quanto eu valho. Eu sei quanto valho. Os negócios são assim. Ninguém bota preço na mercadoria do outro. Não, ninguém bota. Isso aí é pessoal. Desculpa a expressão de mercadoria. No trabalho. Não, não. Cada um sabe o valor do seu trabalho. Então, amigos, Ferreirinha no Palmeiras é uma possibilidade. Se não for, o Grêmio deverá conseguir o dinheiro ou colocar um outro atleta que interesse o Palmeiras para que o Diogo Barbosa chegue até quarta-feira na Arena para começar a trabalhar. Um abraço.